A bela é a mão de alguém, eu laço, eu vi, 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 viola Você vai te suprir que tem amigos, não importa onde andar Só amigos que lhe faz a raça e cor, de lugares não somos Mas não pode ver a sua maripagem, que nós temos em todos Mas não pode ver a sua maripagem, que nós temos em todos Não pode ver a sua maripagem, que nós temos em todos